Mas foi você que foi embora sem me dar satisfação Hoje liga, chora, implora querendo a minha atenção Tomo atitude isolada, agora seguro o refrão Que eu vou curtir um bailão, bailão, bailão Minha alcatea tá pesada, é só moleque bom A lei do justo não falha, som que gera milhões Ficaram de boca fechada, quando ouviu soltamos a voz E de novo quem tá é nóis, é nóis, é nóis E de PM eu vou passar, eu vou sim E se com a força nós trompa, é fuga sim No toque nós não ramela, pode pá No labirinto da favela, cês não vai pegar E de PM eu vou passar, eu vou sim E se com a força nós trompa, é fuga sim No toque nós não ramela, pode pá No labirinto da favela, cês não vai pegar Mas foi você que foi embora sem me dar satisfação E eu vou curtir um bailão, bailão, bailão E eu vou curtir um bailão, bailão, bailão Mas foi você que foi embora sem me dar satisfação Hoje liga, chora, implora querendo a minha atenção Tomo atitude isolada, agora seguro o refrão E eu vou curtir um bailão, bailão, bailão Minha alcatea tá pesada, é só moleque bom A lei do justo não falha, som que gera milhões Ficaram de boca fechada, quando ouviu soltamos a voz E de novo quem tá é nóis, é nóis, é nóis E de novo quem tá é nóis, é nóis, é nóis E de PM eu vou passar, eu vou sim E se com a força nós trompa, é fuga sim No toque nós não ramela, pode pá No labirinto da favela, cês não vai pegar E de PM eu vou passar, eu vou sim E se com a força nós trompa, é fuga sim No toque nós não ramela, pode pá No labirinto da favela, cês não vai pegar Mas foi você que foi embora sem me dar satisfação E eu vou curtir um bailão, bailão, bailão E eu vou curtir um bailão, bailão, bailão E eu vou curtir um bailão